Dois minutos nesse primeiro tempo, atenção, atirou, GOOOOOOOL! O jogo é truncado nesse início, vamos lá, vamos para a cobrança de falta, movimentação feita, fechada, GOOOOOOOL! Primeiro tempo de jogo, atenção, foi para a bola, atirou, GOOOOOOOL! O criador, artilheira do time, marcou, tocou para o fundo do gol e 3 a 0, 25 minutos, 3 a 0 para as Guiãs de Acumã. Cabe mais o cruzamento para o meio, toque, GOOOOOOOL! 4 a 0, 25 minutos do primeiro tempo e a defesa do Guarani ali tem que se ajeitar. Mais uma vez a pancada para o gol, o desvio, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Brasileirão. Trabalhando a equipe do Flamengo mais uma vez, a bola foi cruzada, direção, grande área, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Do Guarani está deixando a defesa do Guarani, não está bem na partida e acaba que as gurias estão, sempre que tem uma oportunidade, acabam ampliando a partida. Mais uma vez agora no ping pong da bola dentro da grande área. Do Guarani por entenderem o que aconteceu, atenção para a bola, pé canhoto, bateu, GOOOOOOOL! 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 A Camila que tá com a bola, a Juliana no destaque da partida, jogadora desde o começo do jogo.